Bom, temos dois controles de multidão, e o outro cara não sei o que ele faz, mas... vamos ver... Última missão! Empurrar inimigos é muito eficaz se você está cercado. Nunca usei eles. Só ferronete. E viajar para Norsca. É o único jeito. Então, escute-se. Se você não fizer exatamente como eu disse, você não estará voltando. E aí, gringor. Boa noite. O que é Skeeter? Esse aqui é gate ou portal. O que é Skeeter? É o lugar que a gente escapou no começo do jogo, isso aqui, né? Onde estava fazendo aquele portal lá. Aí, provavelmente, a gente vai descer agora de novo para o lugar lá, e destruir aquele portal. Quando terminar a campanha e vai testar as outras classes, vou testar outros personagens. Outras classes eu já testei. Eu acho que só na última dificuldade tem friendly fire. Porque ela jogou bola de fogo aí, eu não tomei dano. Ah, não vou arriscar aí não. Tá maluco. Soda! 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 Não é por aí mesmo, minha filha. Acho que não. Ah, tem um elevador. Essa moça... É para ser visto, para acreditar, não é? É. Ah, o cara pegou o guimbo. Firmou nossa vida aí. O que é isso? Tocou uma musiquinha de Orda e tá vindo Orda. Ah, eu tô com dor. Morreu, morreu. Perdi muita vida. Tocou uma música de Orda e tá vindo Orda. O que é isso? O que é isso? Tem que adivinhar agora? Morri porque o jogo me enganou. Fala mal. Tem que adivinhar quando vai vir Orda? Tá tocando agora a música. Meu Deus. Eu tô colado ao vivas. Se quiser me levantar assim, fica à vontade. Ah, beleza. Tô aqui digitando. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Vem, me atrapalha. Me atrapalha. Vem, vem! Vem, me atrapalha e me atrapalha. Vem, me atrapalha, eu vou abrir aqui. Acabou. Voei 3 metros O jogo trolou total, hein? Chorão nada, mano Se está vindo horda, o jogo avisa quando está vindo horda Não dá para você... Ah, eu acho que está vindo uma horda Tá bom, meu querido Tá bom Me deixe fazer a missão, chato ou nido Conselheiro, é praticamente conselheiro, né? Todo jogo do Warhammer tem um conselheiro chato Eu acho que toda vez que vem uma horda vai vir um miniboss Então, na real vem horda até sem miniboss E vem miniboss sem horda também Mas agora, tipo, não fez o som da horda E no meio da horda que não foi avisada Vem um boss aí, dá para ajudar O boss final provavelmente é um profeta Algum profeta, algum guerreiro do caos Os dois juntos Provavelmente os dois juntos Uma cidade rompida Talvez ele tenha se revelado Mas Nunca será o mesmo Eu não sei Não sei o que é Agora eu sei que vai pegar esse aqui Ah, eu sei que vai pegar esse aqui Ah, eu sei que vai pegar esse aqui Não estou tocando nenhuma música Estou ouvindo o cara aí, mata aí velho Eita, primo, quem me jogou lá embaixo, velho? Está doido Agora está tocando música da Varda Não está aí Não está aí É bom, cara, velho É bom, cara, velho O sujeito é esse aí, comendo Não está parando de mim Não está parando de mim Patrulhinha Está aí, velho, está vendo que o pessoal sofreu aqui, velho Vê-me? Vê-me? Vê-me! Mas essa nuca é uma perda! Nós estamos a cleanser de flamengo sobre a flamengo do Norte E a minha força põe mais os mais brancos Aqui está! Horrível Obrigado Aprendeu a usar o ferronete? Aprendi Quer dizer, eu acho Tem que pegar aquele cara do jogo de ontem Para ver se ele aceita o que eu aprendi Senão eu não aprendi ainda Bora aí, meu querido Ah, lá vem esse grimoire que tira a vida Minha! 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 Never 승! Ahn Para que três Que elevation Eu vou ter perfeito Amores, é aqui? Vai vir uma horda Tenho certeza que vai vir uma horda Até chegar aqui, eita Ela não vai vir agora, mas... Nossa, mas o que vai sair desse portal? Deve sair o rato chifrudo, tá ligado? Muito difícil, até o momento... Tranquilo Mano, a gente vai entregar no portal Meu Deus... É só deixar fechado Estou ouvindo a luz, galera Meu Deus... Onde eu estou? É um assassinato aqui? Vem, assassinato! Dê-me uma coisa! Estamos atacando um assassinato! O portal levou a gente para Norska É, o cara falou que o portal ia fazer isso Cadê a bomba, meu querido? O cara pegou Ele queria ter mais tecnologia com os anões É, mas isso é fato Eu tenho poção já Pega aí, o bot O bot Já pegou Esse encampamento faz problemas Além de uma manteiga Fique com o plano E faça uma delícia Confesso que eu imaginei que o Norska era pior Tens de amunição Lona disse que precisaríamos de um staff clave para conseguir a Brigade trabalhar Não, não tem nada Vamos encontrar Dory Dory Abatando o que aí? No ar? Sim Eu estou indo Aqui Tem muita gente online jogando Dá para jogar só com o bot Dá para jogar só com o bot E as vezes entra com a pessoa As vezes não Depende muito da dificuldade Tipo, no Recruita é fácil você achar player Mas quanto mais você vai aumentando É mais difícil de aparecer um Ah, já entrou dois Eu comecei a missão com três bots Agora temos três players Puxa, o caos sublava Sim, dá para jogar com uma amiga Só não tem multiplayer local Mas multiplayer normal tem Tudo bem Todo mundo está com cura já velho Eu vou ajudar Lá vem Tá levinho Tá levinho Aqui ó Mata o guerreiro do caos e tudo o resto, vamos lá Que isso, mano, tá vindo gente atrás também Não, não é daquilo que tá vindo Vem, vem, criaturas Não foi o suficiente, guys Opa Pessoal, roda onda pra jogar com o bot no off, aí eu não sei dizer Nunca testei jogar sem internet Eu acho que deve dar, gente Left 4 Dead dá, né, eu acho que é a mesma pegada É aqui? Ou é aqui? Não, não é daquilo que tá vindo O que ele explodiu o negócio? Olha aí, cara Onde é o bot? Os Gavings tem mais quantidade para fazer os bagulhos mais rápidos, exatamente, mais escravos. Que barulho é esse? Sinto que vive em horda. E... Globardeiro. Você acha que isso é um guia? Não é que isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você acha que isso é um guia? Um guia mais necessário. Vamos ficar quietinho aí. O cara desintegrou. Os lutos são aleatórios e a qualidade é definida pela dificuldade. É aleatório e é definida pela dificuldade, pelo que entendi. Vamos, galera. O assassino se matou. Cemitério de Tegacarys? Eu conheço essa província do Arrhenner. Tem um monte de Tegacarys aqui parado? É um monte de Tegacarys? Não é o que mais tem! Não é o que mais tem! Espera! Tem uma porta no arco! Você tem uma porta? Um pranjol! Um pranjol! Um pranjol! Um pranjol! Um pranjol! Um pranjol! Eu acho que é assim! Tudo bem! Tudo bem! O pranjol deve morrer! E o seu equipamento deve ser nosso! Caramba! Amém! Amém! Pega o cajado-chave do Skittergate! É agora! Tá pego! Tem um pranjol! Tem um pranjol! O cara virou aquele do Caos mano! Campeão de Nurgle né? Óbvio! Ficou preso rapaz! Agora! Ficou preso! Tem um pranjol! 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 Eu não vou ter mais um desses! Achei que ia vir um campeão de Norska! Mas um guerreiro do Caos é um campeão de Norska! O Dorgado! É tipo... Último estágio do guerreiro de Norska é virar um guerreiro do Caos! Seu deus seus inimigos do Barraco! É uma cara servida no barraco! O cara serviu no barraco! Mas assim... Para Lora é ué! Não é a toa que o Egg, o de Skelling, por exemplo, é o Guerreiro do Caos, campeão de Khorne. É, se não me chamar de mensagem, vai virar uma escolhida. Uma escolhida é um Guerreiro do Caos. Uh, Headshot! Estou avançando sem meu time. Estou ouvindo barulho de patrulha. Tem alguém aí? Olha lá o tamanho do patrulha. Está vindo uma galera ali. Ah, eu ativo a Orden. Eita, do jeito que eu gosto. Fogo para todo lado. Tô com as chamas. Você está quase a terra com as marcas. Ah, eu ativo, é o que eu gosto. Tô com as chamas de Dawei. Tô com as chamas de Dawei. O que acontece com o corpo? O que é que está acontecendo? O cara foi escalado. A escolhida é uma alma presa em uma armadura, melhor estágio. O que acontece com o corpo? Parece que está com menos vida, então vou usar aqui, plow e pegar. Estou muito com o colache da Alpha ainda, porque eu usei o negócio. O time, vou para o lado errado. Ah, que beleza então. Eles deveriam ser inabaláveis no jogo, então. Afinal, se só tem a alma, né? Se alguém ganhar, você prefere qualidade ou quantidade? Mano, quantidade sempre vence guerra. Não importa a qualidade. Aquele jogo lá todo ali, Aquery, Aquery, Battle Simulator mostra isso. Você joga, sei lá, tem 20 guerreiros. Você põe 200 camponeses e você ganha. Não sei de onde eles estão indo não. Ah, tem que... não, não sei. Ah, daqui mesmo. Sabote o gerador. Fale. Como sabota. E aí Yuri, boa noite. Principal as fazendeiros que são rápidos pra caceta. É, mano? Aquele jogo lá você zera ali com fazendeiros. Não importa o que o jogo jogue para você. Acho que é só bater, né? Plow! Plow! Oba! Ratinho! Que é o que você tem? Agora, se você for free! Carlinhos! Para! Para! Eu acho que é um reator mesmo. Rapaz, muito louco o visual, na moral. Agora tem que fugir de volta? Ih cara, vai ficar sozinho brigando aí mesmo? Ah, vamos! A sua alma não está querendo, mas a flesh tentou mais de um poder. Vamos ensiná-los algumas maneiras! Ah, você é definitivamente Helmgat. Então eu estou definitivamente em uma peça. Manda o boss, jogo. Manda o boss que está a base essa aqui. Olha lá, falei que era um profeta? Profeta da praga. Eu vi a correntes. Seria louco se fosse uma abominação da Posta Infernal. Rasknit. Eita, caralho velho! Aí... Aí foi troll. Pega o boss. Pega o boss. Pega o boss. O que aconteceu? Nossa velho! Pega o boss! Pega o boss! Pega os melhores pressionais! Tem que ser o do Loisadinho de novo? Um Ogro roedor com minigun Melhor combinação Preciso me curar Preciso me curar Como que ele segurou? Curei, pode bater Pode bater que eu curei Nossa senhora, o que está acontecendo? Vamo ai, pegadinha Eita Prela Eita Prela Passando a velocidade Eu acho que a gente tem que matar ele primeiro Porque eu vi que tinha duas barras de vida Uma é dele e a outra é do bicho Agora toma 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 no peto Especial Morreu, agora falta ele Vem cá, ô Corno, cadê você? Você vai estar sempre Ainda tem que ser Vem cá Não tem que ser Não tem que ser Vem cá Vem cá Vem cá Falei? Eu nunca vou pensar nesse bicho Pou 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 Eita Pou 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 Eu morri um Pou 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 Por Pou movie Eu vou queimar você agora, cidadão. O cara virou o flash, mano. A hora da limpeza, limpeza. Morreu, morreu. Vamos dali, rapazes. Sucesso total absoluto. Corre, Skavenzinho. Corre, Skavenzinho. Corre que tá acabando um monte, Skavenzinho. Oh, move her here, big flies. Só faltou entrar um clear pra ficar quatro. Ficamos com um bot aí no final, mas totalmente tranquilo. Tudo de Skaven que você usa ou atrapalha vai explodir. Anota isso. Meu Deus, o que tá acontecendo? Esse cara é perito em explodir as próprias coisas. Não, não, não. Por favor, Skavenzinho. Queima tudo! Eita caralho. Eita caralho. O que é que você me derrubou? Eu sinto que a escuridão está caindo! Você vai ser tão divertido! Caraca, a cidade está caindo! Ai meu deus, a câmera! Acabou! Todas as missões! Todas as missões iradas! Sobe as conquistas!